Olá, bem-vindo ao nosso curso de Angular com Spring, usando API RESTful. Eu sou Alex Fernando Egídio, analista, programador e engenheiro de sistemas web, instrutor do Java Avançados Cursos TI, e eu tenho um curso completo para te apresentar. Atenção aos detalhes! O curso é composto por 50 aulas, vídeos em HD, em Full HD, mais de 20 horas de gravação, o acesso é online, 24 horas, por tempo vitalício. O curso é para sempre! Você vai aprender a trabalhar com Bootstrap, Angular, Hibernate, Spring Framework, iReport e Google Chart. Você será capaz de desenvolver uma aplicação completa, utilizando API RESTful, integrando com Angular, com Spring, usando muito a JAX, arquitetura de serviços. Além de cadastro básico, você será capaz de desenvolver relatórios gráficos e aplicações completas na web. Ao final do curso, você será capaz de desenvolver uma loja virtual, iguais às que você encontra na internet. Então, o curso é extremamente completo, aborda todos os pontos que um desenvolvedor precisa para entrar no mercado de trabalho. E fique ligado que no próximo passo eu vou apresentar o projeto que será desenvolvido no curso. Lhes apresento a aplicação que você irá aprender em nosso curso. Esse layout que você já está vendo é do Bootstrap. Então, aqui tem vários cadastros que nós vamos aprender a fazer. Temos nossa loja de livros, temos nossos relatórios, temos nossos gráficos também. Gráfico com Google Chart. Toda aplicação é desenvolvida com a JAX, com o RESTful e JSON. Usando o Angular e o Spring RESTful. Então, você pode ver que a nossa aplicação não é simples, é complexa. É realmente uma aplicação que você irá adquirir conhecimento para trabalhar no mercado de trabalho. O conhecimento adquirido nesse curso é exatamente o que você precisa para conseguir entrar como desenvolvedor web em alguma empresa pelo Brasil. Então, aqui a gente tem aqui, logo de cara nós temos uma lista de clientes, nós temos aqui o carregamento por demanda, nós temos a opção de editar, nós temos aqui o nosso cadastro. A gente vai aprender a fazer o upload de imagens, a trabalhar com vários componentes em HTML com o Angular, fazer aquele tão complicado combo de carregar estados e cidades. Eu vejo o pessoal se complicar bastante para conseguir fazer, a gente vai fazer de uma forma bem simples aqui no nosso curso. Cadastro de fornecedor também, bem parecido com o de cliente. Nós temos nossos cadastros de livros também. Todos os cadastros têm a sua lista de dados, onde você pode visualizar, você pode apagar, você pode editar. Vamos trabalhar com vários tipos de componentes também. Nossos pedidos, nós podemos filtrar, podemos usar aqui o Ajax do Angular, ele já vai filtrando para a gente. Podemos fazer a impressão de relatórios aqui direta já. E aqui nós temos a nossa loja de livros. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o J. Carey também, está vendo a descrição do livro sendo exibida aqui em um pop-up. Mostrando a descrição do livro, do cadastro. Pode ver que o itens aqui, eu vou adicionando. E ele vai incrementando. Eu posso vir aqui para o meu carrinho. Eu vou adicionar o meu cliente. Tá? Tudo isso daqui está passo a passo no nosso curso. Você pode aqui alterar a quantidade e ir calculando o valor total. Podemos finalizar o pedido. E após finalizar o pedido, nós podemos imprimir. E a cada pedido realizado, o nosso gráfico vai mudando, né? De acordo com os livros pedidos. Então, uma aplicação super completa para você que é estudante, para você que já é profissional da área. Não é apenas um curso básico. É um nível intermediário até o avançado. Você pode ver todos os tópicos que serão abordados no curso. Estão escritos no decorrer da página. Tem algumas aulas free também para você assistir e conhecer o nosso curso. Em nossa página do blog ou na página oficial. E eu te vejo na minha sala de aula online no curso de Angular e Spring. E abraço!